A mudança está chegando, HBO Max finalmente irá se tornar Max aqui no Brasil e este vídeo aqui é para trazer algumas das informações mais importantes para vocês em relação a essa alteração. E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é para a gente falar sobre a mudança em streaming. HBO Max agora deixará de se chamar assim e terá um novo nome que é só Max. E nesse vídeo aqui eu vou falar das principais mudanças em relação a preço, migração, conteúdo e motivo da alteração. Mas antes de começar a falar sobre isso eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e se gostarem do conteúdo não se esqueçam de curtir. Dito tudo isso então bora para o vídeo. Primeiro por que vai haver essa mudança? O Warner que é a dona do HBO Max ali fez um acordo, fez uma união, uma fusão com o Discovery e agora Discovery Plus e HBO Max migrarão em um único streaming. E a mudança de nome se deu principalmente, segundo executivos da própria Warner Bros. Discovery para preservar o nome HBO, porque a marca HBO é conhecida por conta das suas grandes produções, dos seus seriados de extrema qualidade, como Sopranos, Game of Thrones, Succession e alguns outros sensacionais. E com HBO Max tendo HBO no nome, tudo que lançava na HBO Max para muitas das pessoas faria parte também desse selo de qualidade HBO e a gente sabe que algumas das séries que tem ali, elas não são tão boas assim, né? Algumas séries que são HBO Max Originals, mas não fazem parte do selo HBO, só que para a maioria das pessoas faria assim. Então para preservar o selo HBO de qualidade, eles vão mudar o nome, vão remover o HBO e deixar só Max. Agora o que isso muda em termos de conteúdo? Todo o conteúdo que tem no HBO Max será mantido no Max e teremos a adição de conteúdos do Discovery Plus. Ou seja, conteúdos do Discovery Kids, do Discovery Home Health e do Discovery Channel. A assessoria da Max no Brasil falou inclusive quais serão os canais dentro deste streaming, né? Canal tipo o Disney Plus tem o canal da Marvel, o canal de Star Wars, que você clica lá no canal e tem as produções de determinado estúdio. Então os canais da Max serão HBO, Max Originals, Discovery Channel, Cartoon Network, Discovery Home and Health, DC, Discovery Kids, Adult Swing, Harry Potter, Champions League, ID e um canal da Warner para os lançamentos cinematográficos da Warner Bros. Agora vamos falar aqui em relação aos preços. Teremos aí sim alguns pequenos reajustes, né? Porque tem um aumento de conteúdo, eles também prometem aumentar a qualidade do serviço de streaming, então deixar as coisas mais fáceis, mais intuitivas. E os novos planos custam o seguinte, o plano básico com anúncios fica por R$29,90 ao mês e a opção anual fica por R$225,90 por ano, o que dá R$18,90 dividido em 12 vezes. Já o plano padrão sem anúncios, que é o plano standard, fica R$39,90 por mês e com a opção anual de R$357,90 por ano, que dá R$29,90 dividido em 12 vezes. Ou seja, se você fizer o plano anual, você vai pagar o equivalente mensal ao plano mais baixo, né? E isso funciona também para o plano Platinum. Daqui a pouco eu vou falar da especificação de cada plano. O plano Platinum passará a custar R$50,90 no mês, vocês estão vendo aí, e a opção anual de R$477,90 por ano, o que dá R$39,90 se dividido em 12 meses. E as especificações dos planos são o seguinte, o plano básico com anúncios tem duas telas simultâneas e qualidade Full HD. Já o plano standard, ele é sem anúncios, também tem duas telas simultâneas, também tem qualidade Full HD e permite 30 downloads offline. E o plano Platinum tem quatro telas simultâneas, qualidade Ultra HD, 4K com áudio Dolby Atmos e sem downloads offline. Agora em termos de promoções, né? Porque tinha a promoção do Mercado Livre, por exemplo, e se você assina o plano Premium ali do Melly+, você paga, você tem 30% de desconto na mensalidade do HBO Max, isso será mantido, tá? Só que com reajuste, então 30% do valor atual das mensalidades é o que vai ser de desconto desse plano do Melly especificamente. Quem assinou HBO Max na época do lançamento do HBO Max aqui no Brasil, quando mudou de HBO Go para HBO Max, teve ali uma promoção de desconto vitalício. Quem assinasse na época do lançamento teria esse desconto para a vida toda e esse desconto também será mantido. E agora em relação à transição, você que tem HBO Max em Discovery+, quer saber como é que vai fazer para ter o Max, você não vai ter que fazer nada. Assim como foi aqui no Brasil, quando HBO Go virou HBO Max, a transição vai ser automática. E aí, nos próximos meses, virá aquele reajuste no seu plano, assim como acontece quando, por exemplo, a Netflix aumenta o preço da mensalidade. Em um mês veio determinado preço, e quando passou pelo aumento, começou a vir uma cobrança um pouco maior. Então, é basicamente isso que vai acontecer também na mudança de HBO Max para Max, né? Acredito eu que os perfis serão mantidos, as listas de séries que você tinha ali assistindo também serão mantidas. Vai ser uma transição automática para um novo streaming com mais conteúdos. Já em termos de quem assina HBO Max pela TV por assinatura, então se você tem a operadora da Claro, por exemplo, e tem a sua TV a cabo ali, e um dos canais é HBO, você tinha acesso a HBO Max, isso também não vai mudar. Só que cada operadora dá um plano de presente para os seus assinantes, né? Então, quem é assinante Claro, vai ter o plano Premium, que é o plano principal da Max. Já no caso de quem assina Vivo e Tim, o plano que eles oferecem aos seus assinantes é o plano Standard, que é aquele plano intermediário. Ele não tem anúncio, mas também não é 4K, não é 4 telas. As outras operadoras, Sky e tudo mais, eles não se pronunciaram até o momento, mas acredita-se que todas essas vão manter também a proposta da Vivo e da Tim. Caso aconteça alguma coisa diferente, caso alguém ofereça o plano Platinum, a gente vai comunicar direto lá no nosso Twitter, também no nosso Threads, né? E depois vocês fiquem de olho e também no Instagram, né? No Stories, a gente tá sempre atualizando as notícias de Twitter e Threads no Story do Instagram. Harry Potter, Game of Thrones, Duna, todas essas grandes produções, estes grandes universos, todo o universo da DC, agora que está começando com o James Gunn, tudo isso vai direto para o Max, assim como ia para a HBO Max. E os programas da Discovery são, por exemplo, Irmãos à Obra, né? Aqueles programas mais de casa, Discovery Kids também tem os seus próprios programas e a UEFA Champions League continua sendo transmitida nesse streaming. Então, as principais mudanças são essas. Qualquer dúvida que tenha ficado aí para vocês, deixe aqui nos comentários, que a gente responde em shorts ou responde também diretamente nos comentários e em outros conteúdos. E fiquem de olho em todas as redes sociais da Oficina, porque são mais fáceis de ser atualizadas em tempo real e a gente vai comunicando tudo por elas. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.